Olá pessoal, então antes de começar o vlog queria só dizer-vos duas coisas. A primeira é, desculpem, eu não tenho posto um vídeo durante tanto tempo, mas este vídeo já está filmado há imenso tempo, simplesmente eu tenho tido imenso exames e coisas desde a faculdade, portanto não tenho dado. E segundo, eu vou fazer aquele vídeo de my Instagram followers, control my life, for a day, acho eu que é assim. Pronto, aquele de os meus seguidores do Insta, control o meu dia, portanto, se quiserem participar nesse meu dia e nesse vídeo, tendo em conta para nas escolhas, sigam-me no Insta que é joanamelual, está aqui, está também na descrição e é isso. Olá, bem-vindos a mais um vlog. Então, estou em Viseu, é que a minha irmã, diz ela, ela vai fazer um batido de banana para nós e eu estou a fazer torradas. E o que é que eu estou aqui a fazer em Viseu? Eu podia estar só aqui porque sim, mas não. Amanhã é o baile da minha irmã, o baile de finalistas, não, 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 não. Desculpa. Dei-se em segundinha, não é? Não sei o que é que está a pensar, não, não é? Pronto, eu estou cá para isso. Porque eu, de outra maneira, não tinha vindo porque eu tenho exame de segunda. Fantástico. Nós hoje vamos procurar de manhã uma coisa para eu usar no baile dela, porque ainda não tenho nada. E ontem estava, tipo, a ver o que é que eu tinha e experimentei-me o vestido do ano passado. Do ano passado, não. Tu, hoje, estás muito mal com datas. Quando é que foi? Três anos. Três anos. E, diabos, até mim. Ok. O meu baile foi há três anos, aparentemente, e eu não me lembrava que foi que tinha sido há tanto tempo. Para mim tinha sido, tipo, há dois. Mas, ia, foi. E pronto, já não me serve muito bem. E, aparentemente, eu engordei, tipo... E pronto, pessoal. Até já. Então, estamos no palácio de gelo. Vemos agora a Gaiane. E quero bem encontrar alguma coisa. Porque eu estou farta de procurar. Estive em Lisboa a procurar e não encontrar nada. Então, pessoal. Cheguei agora à casa. Já almocei. Já encontrei algo para usar no bar da minha irmã. Que só vos mostra amanhã. Mas, tenho-vos a dizer que foi um vestido que custou 10 euros. Tipo, não sei como é que... Estava em desconto. Pronto. E cheguei agora à casa. E encontrei. Eu não vos mostrei. Mas temos um novo gatinho. E ele está todo sujo, porque as iva. Brinca com ele. E leva-o para a terra. Portanto, a minha irmã disse que vai-lhe dar bem. Eu não sei se vou conseguir dar bem. Mas eu vou vestir algo que possa sujar. Porque eu estou... Tipo, eu tive que lhe pegar assim. Tipo, ele não sujar. Já os mostro. Porque ele está mesmo porco. Então, eu troquei de roupa. E já lhe pedei bem. Para tirar... E aí, eu esqueci-me de mostrar como é que ele estava. Tipo, ele ainda está com terra. Mas eu tive que... Mesmo que dava bem porque ele estava, tipo, mojendo. E isto é, tipo, o melhor que ele consegue dedicar. Nós chamámos-me Oscar. Que nós já tivemos vários animais que se chamaram Oscar. Mas um deles morreu. O que é muito triste. O outro fugiu. Portanto, vamos ver se este é o Oscar que fica. Porque vamos ver se está a terceira vez. Agora tenho a impressão que há imensa gente que vai falar e dizer que não devia fazer isto. E provavelmente eu não devia fazer isto. Mas é que ele está mesmo mal. Tipo, ele é bem pequenino. Acho que eu não sabia levar sozinho. E então, pessoal. Apresento-vos a minha única cadeira chachada deste semestre. Que, como podem ver, isto está em quatro. Tudo. E eu tenho que estudar isto tudo para... Hoje é sexta para segunda. Ha, ha, ha. Que engraçado. Até porque isto não é nada interessante. E tenho uma televisão à minha frente. O que pode tornar as coisas complicadas. Porquê? Porque eu gosto muito da televisão. E eu não tenho televisão em Lisboa. Portanto, só me apetece estar, tipo, num sofá. Porque eu não tenho sofá em Lisboa. Tipo, num sofá. Tipo, a ver televisão. E fazer as cenas, tipo, de casa. Não, tenho que estudar. É assim, pessoal. E não é nem tipo que este sítio, tipo, está com mau aspecto. Só para vos mostrar que a Ziva é uma ciumenta. Já agora está aqui a Mega também. Mas a Ziva é, tipo, eu venho aqui só para fazer qualquer coisa ao gatinho. Vou mexer nele. E a Ziva... Ela agora não está a fazer. Mas há bocado ela vai saltar para cima de mim. Não é a Ziva? Então, pessoal. Não os vejo há bem tempo. Eu vou agora tomar café e vou de carro. Portanto, era só para vos dizer isso. Até já. Então, pessoal. Agora estou em casa. Parece que estou, tipo, com aspecto horrível. Mas é só porque estou com uma camisola, tipo, uma suede. Não mais sem, tipo, assim. E este bolo que vocês estão a ouvir, não sei o que é que eu aproximei. É o quê? Se vocês me conhecem, vocês sabem o que é que eu estou aqui a aquecer. Que é sopa. É uma da manhã e eu começo sopa outra vez. Será que eu tenho um problema? É possível. E pronto. Amanhã é o bolo da minha irmã. Tu não se esmala porque eu gosto dessas coisas. E eu vou fazer a maquiagem dela. Portanto, é fixe. Olá, bem-vindos a mais um dia de vlog. Então, eu estou com um bocado mal aspecto. Agora é que me estou a perceber. Fui buscar a minha irmã a curar um bocado e agora vou tentar estudar. Pessoal, tipo, eu estou com boas dificuldades para estudar para esta cadeira porque eu vou explicar. Eu gosto, gosto de estudar, mas quando é alguma coisa, tipo, que eu percebo, não é que eu percebo, é que eu tenho é que me esforçar para perceber, tipo, algo que seja para perceber. Estão a ver? Ou algo que eu tenho que fazer contas. Mas agora, não há algo que eu tenho que decorar, tipo, eu já vos mostrei, não, já? Mas eu odeio decorar coisas. Odeio, tipo, estas coisas. Mas vai ter que ser, não é? Não tenho outra opção. Tenho que fazer esta cadeira de qualquer maneira. Bem, pessoal, este é o meu outfit para o bar. Outfit não, maquiagem. E pronto. Estou a fazer esta cena que eu nunca usei, mas a minha irmã usa. Portanto, eu vou experimentar. Tenho que ficar com isto 10 minutos por isso. Vou ver uma série enquanto isto faz o efeito. Tá, pessoal? Vou então maquiagem a minha irmã. Nós trouxemos de ir para casa bem estes... Isto chama-se, o quê? Estes bancos, sei lá. Pronto, e eu vou aqui espalhar a minha maquiagem toda e vou maquiá-la. É isso. O vlog estamos prontas e vamos agora. Já mostras, mostras. Olha, isto é o sneak peek. Sneak peek. Ah, vocês ainda não viram este vestido, custou 10€, não é? E é boi, já mostro. E aí? Não gostaste do quê? Bacalhau. Não gostaste do bacalhau? Não. Diz lá o que está a achar de tu, ah. Estou a gostar. Estou a gostar dos filhos. Dos vestidos. E estou à espera de comida boa. Ok. É só isso. Eu acho que não é hora de mostrar a tua roupa. Ah, agora não. Agora estou descalça. Podes aparecer, aceitas? Aceitas, sim. Esta é Mariana. É Mariana, mas vocês não os conhecem. Conhecem agora. Agora começaram a conhecer. E pronto, é isso pessoal. Vamos nos comer daqui a bocado. Que exato. Olha, este... Calma, oi. Este é o Loureiro. Este é a Bia. E este é a Ria. E é que eles são os pais do Loureiro. Ali. Pessoal, a sobremesa é uma pecaria. É para os vitroles com chocolate quente. Isto não é chocolate quente para mim. É nojento, sabe mal. E eu não vou comer. E a Ninoé também não. Sabes que tu pareces igual alcoólica. Das duas vezes que apareceste aqui no guile, estavas a beber cerveja. Eu juro que eu como, ok? Já, não vos mostrei ela. Tipo, disse ao senhor, põe a mais porque não sou conhecida como a cavadora. Não, cavador. 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 Eu disse cavador. Cavador. Sim, da primeira vez. E a senhora agora está-me desatando. Muito boa noite. Chora! Após ter-me despertado a balsa, vão ter abandonado o espaço. Vais ter que ir embora, Carolina. Vais ter que ir embora. Vais ter que ir embora. Ah, eu vou estar atu a balsa. Vais ter que ir embora. Sembra, você tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Música Música